O Superior Tribunal de Justiça reverteu uma decisão da Justiça paranaense sobre sigilo bancário envolvendo o pagamento de honorários de um advogado. O caso começou quando um advogado entrou na Justiça do Paraná cobrando o dinheiro que deveria receber por ter atuado em quase 500 ações contra pessoas que deviam dinheiro ao Banestado, comprado pelo Itaú. Em determinado ponto da ação, esse advogado decidiu passar a uma companhia de seguros o que deveria receber. A briga na Justiça ficou entre a empresa e os bancos. Na Justiça do Paraná, os bancos pediram e a seguradora concordou que o valor da dívida fosse mantido em segredo. Os bancos alegaram que se esta e outras informações fossem conhecidas, as estratégias que eles adotam para cobrar dívidas seriam reveladas para os concorrentes. Só que a Justiça do Estado entendeu que, de acordo com o Código de Processo Civil, a sociedade deveria ter essas informações. Os bancos recorreram ao STJ e os ministros da quarta turma do tribunal mudaram a decisão. Eles resolveram tratar o caso como segredo de justiça. O relator, ministro Raul Araújo, concordou que a divulgação do valor das dívidas e de outras informações poderia realmente revelar as técnicas usadas pelos bancos e prejudicar a competitividade deles no mercado financeiro. Legenda Adriana Zanotto